Bandeirantes, Bandeirinhos e Bradesco Esportes FM juntas na Copa América. Somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem. Água, cuide bem desse bem, porque cada gota vale muito. Você é a Sabesp e o governo do estado de São Paulo, juntos contra o desperdício. É, também concordo que não tocou. Não é mesmo, Bacotinho? Com tanta câmera, né? Desculpa, você ia chamar o André, eu entrei falando aqui. Com tanta câmera, o jogador acha que vai enganar quem, né? E vem para o jogo, né? Quando a seleção pelou na bola, foi solta pelo setor de direita, campo de ataque. Entrou na grande área, Paulo cruzou na boca, chegou tocando o Rui Dias. Gol! O do Peru! Rui Dias com a mão! Rui Dias tem a impressão dele deter a mão na bola e o árbitro pode anular o gol. Ele vai anular o primeiro futebol. O gol foi correr para o meio de campo. O Bandeira não correu. Com fuso armado, o Rui Dias faz o gol no Peru. O Alisson parou para pedir um toque na mão. O Miranda parou para pedir um toque na mão. Vai lá o Bandeira conversar com o árbitro do jogo. Pede para que os jogadores se afastem do lance. E o Rui Dias faz o gol no Peru. Resta saber se foi irregular, se foi com a mão ou não. E nesse momento, o auxiliar conversa com o árbitro do jogo. E aí, Patrick? Nossa, mas que fraqueza da arbitragem. O árbitro estava dentro da área, próximo ao lance. E agora, para definir, só para ele ouvir o que o assistente tem a dizer, ele está levando, está ouvindo todo tipo de impropério dos jogadores das duas seleções. Primeiro foi o Alisson chegando duro. Agora, o Guerreiro fala com o dedo na cara do árbitro. E o árbitro está pedindo espaço para poder conversar com o seu assistente. E tentar, finalmente, definir o que aconteceu no lance. Eu nunca vi um lance demorar tanto para ser definido por uma arbitragem de futebol. E ele está no rádio, Ulisses. Está no rádio. Não é só o assistente, não. Ele está no rádio. Está pedindo para todo mundo afastar. E o Guerreiro está gritando, está brigando. E a emissora que passa, a americana, que tem o direito da televisão, não mostra o replay. Nós não temos acesso ao replay. Enquanto isso, continua a conferência entre o árbitro e a bandeira número um. O Nicolás Taran, quem está ali. E mais alguém que está falando do ouvido dos dois. Alguém está vendo esse replay e vai decidir pelo árbitro. E até agora, nada, né, Ulisses? É verdade. Eu acho que ele vai dar o gol, hein? Vamos ver. A gente fica numa situação difícil. Deixa eu ver o que o árbitro vai decidir. Ele está ali conversando, chamando todo mundo. Está falando com o quarto árbitro do jogo. Vou falar, eu nunca vi isso também, viu, Patrick? A tecnologia estão tentando usar no futebol. E esse é o tipo de confusão que dá, né? O Miranda está conversando com ele agora. Não sei o que o árbitro vai fazer. Ele está cercado pelos jogadores. Mas essa demora é uma tentativa de colocar no futebol a tecnologia da imagem, mas tem que passar o lance, né? O árbitro está completamente perdido. Ele está tentando falar com alguém no rádio. Ele está com o aparelho ali de rádio, né? Tem um microfone na boca dele e o fone de ouvido ali no ouvido, obviamente. E ele está tentando conversar com alguém para saber o que ele vai fazer. O bandeira não correu, ficou parado. Eu não sei o que ele vai fazer. Até agora não chegou a decisão para ele. Ele deu o gol. Ele dá o gol. Ele dá o gol. Ele deu o gol. Deu o gol para a seleção do Peru. Um para o Peru. Gol de Rui Dias. Zero para a seleção brasileira. E o Miranda e o Alisson estão desesperados. E agora que ele deu o gol, a televisão vai mostrar. Ele faz o gol com a mão. Rui Dias faz o gol com o braço. Tive a impressão da bola bater no braço direito dele. Na coxa ele tira e a bola entra. Lance dificílimo até com o replay. Com a impressão que dá que ele mete o braço. Trigamento do polo pela direita e ele puxa com o braço. O Miranda estava próximo ao lance. O Alisson também os dois jogadores que estavam mais próximos. Se ele não coloca o braço, se ele não faz movimento com o braço, ele não ia pegar a bola. A bola ia passar por ele. A bola parece que bate no braço e na coxa. Eu concordo com o Patrick. É um lance muito difícil. Ele dividiu três vezes o replay. Em três câmeras diferentes. E é difícil. É duvidoso. Mas eu estou com o Patrick. Eu acho que se ele não põe a mão na bola, não faz o gesto. A bola bate na coxa e sai. Mas bateu na coxa e ajudado pelo braço direito. A bola acabou entrando. Está 1 a 0 para o Peru, Ulisses. 1 a 0 para a seleção peruana. Pois não, é 34 do segundo tempo agora. Vamos ver quanto ele vai dar decréscimo. Vai chegar o dia, Ulisses, em que o jogador vai ter a hombridade de dizer foi com a mão, seu juiz. Pode anular que foi com a mão. Porque foi muito com a mão. E o Rui Dias ficou com cara de pastel ali depois do gol. Ele não vai dormir à noite, não é, Ulisses? É uma vergonha o que ele fez. Igualzinho ao Maradona na Copa de 86, né? É bora no campo de defesa para a seleção brasileira. E o Garbitragem vai fazer agora 1 a 0 para a seleção do Peru. Peru vence o jogo por 1 a 0. Balberantes, Band News e Rádio. Bradesco Esportes FM juntas na Copa América. Não importa a ocasião. Se é jogo da seleção ou festa de São João. Sabe o que não pode faltar? Hipóquia Zicari. Um estouro de sabor e alegria.